Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim fazer o que vocês mais gostam que eu faço nessa vida que é responder as perguntas de vocês lá no instagram se você ainda não me segue lá no instagram não esquece de seguir meu arroba é esse aqui porque por lá a gente pode manter um contato mais próximo cara eu posso saber quem é você e você pode me mandar perguntas e tem vários dias que começam por lá enfim eu pedi para vocês me mandarem naqueles faça uma pergunta pra mim então todas as perguntas vão ser anônimas vamos lá tem perguntas um pouco cabeludas outras nem tanto tem perguntas de relacionamento a três de namoro com a prima tô interessada pela pessoa pessoa não tá interessada por mim de diferença de idade de estar apaixonado pelo melhor amigo e filho e pergunta de tudo quanto é tipo eu espero que você escuta muito esse vídeo porque eu vou ser sincera nas respostas vamos lá a primeira pergunta é fico com um boy há um mês recente agora ele me propôs uma relação a três o que fazer sou bem libera não deu pra ela terminar a frase pelo que eu entendi ela é bem liberal relacionamentos não tem regras tu quiser se relacionar a três se relacionar a quatro se tu quiser ser mulher e ter vários homens ser homem e ter várias mulheres ser homem e ter várias mulheres como Mr. Catra por exemplo tá tudo certo desde que seja combinado e desde que todos estejam de comum acordo pelo que tu tá falando aqui tu tá se relacionando com um cara tipo tá ficando com um cara há um mês né e ele propôs pra ti um relacionamento a três então eu acho que era legal saber bem quem essa terceira pessoa né tu conhecer muito bem ela e tu gostar dela também não ai estou muito amando e tal mas curtir essa pessoa também porque no final das contas se só ele curtir vocês duas ou não sei se a terceira pessoa é um cara uma mulher tanto faz se só ele tiver no meio da situação curtindo as duas ele que vai ter um relacionamento poligâmico digamos assim aí não é um relacionamento a três entendeu relacionamento a três é quando os três se curtem e os três estão de comum acordo tem um relacionamento a três é que vocês me entendem próxima pergunta eu e um menino nos gostamos mas não conseguimos ficar juntos e agora ele tá namorando tudo bom eu acho assim que tu gosta dele se ele tivesse gostando de ti ele tava namorando contigo não contra pessoa né não tô enganada não captei muita mensagem ó essa aqui é bem comum tinha várias dessas ninguém dá uma iniciada sabe iniciada é muito bom ele sente algo mas não diz nada eu também aí fica no zero barra zero muito comum é muito comum não só entre duas pessoas tímidas mas cara muito comum dos dois estão na dúvida os dois não sabe se vai rolar os dois não sabe ser legal o suficiente se tu tá afim fala olha demonstra manda um sinal de fogo comenta numa foto enche o instagram da pessoa de like sei lá se movimenta aí cara ficaram zero barra zero não dá eu lembro ele quer assumir mas tem o receio da minha família mas nos amamos ela tem 18 maior de idade ele 35 e dois filhos então tipo assim tem uma família o fato do cara ser muito mais velho acredito eu que não tinha problema se ele quer assumir o fato do cara ter dois filhos também não é problema nenhum se tu tiver na vibe de entrar de cabeça num relacionamento assim e na verdade os dois filhos não fazem parte do relacionamento em si né mas rola todo um uma responsa ali que quem abraçar esse cara vai ter que trazer os dois filhos junto mesmo não tendo dentro do relacionamento primeira coisa já que tu tá com receio da sua família eu iria conversar com a minha família pedir opinião dos meus pais falar oi pai oi mãe negócio seguinte sou maior de idade né assim como vocês sabem eu tô apaixonada por um cara ele é mais velho que eu ele também tá apaixonado por mim tá afim de me assumir e os dois filhos é um detalhezinho né porque o lance é vocês dois o filho é detalhe mas eu conversaria com a família sem pedir a opinião da família sem pedir a opinião dos meus amigos mais próximos mas não vejo problema nenhum porque é maior de idade então né se manda no coração né só temos que tomar cuidado com coisas contra a lei quando a pessoa menor de idade aí não dá aí não rola mesmo mas maior de idade se joga no próximo tem um amigo há dez anos e hoje ele me contou que não aguenta mais me olhar sem poder me beijar ai que lindo achei lindo achei fofo imagina se acontece de alguém cara nós somos amigos há dez anos né pois é eu não aguento mais te olhar sem poder te beijar ai achei fofo achei lindo tá aí eu não sei eu não sei eu não sei tu curte ele também não curte comer assim no ar né mas se tu curte vai ser uma história de amor tão linda e se tu não curte não avacalha porque teu amigo então tem que ser sincera e tem que chegar e dizer ó cara infelizmente eu vou ter que partir teu coração e eu não tô afim então desencana me esquece mais eu quero continuar sendo amiga aquela coisa toda mas não fique iludindo que iludir amigo é mau é mau demais gente agora eu quero que vocês me ajudem a responder as pessoas que estão com problemas amorosos com dramas amorosos então se você quer ser ajudado tá com drama aí comenta qual é o seu drama com a hashtag love drama aqui nos comentários e quem quiser ajudar ou interagir é só ir respondendo nos comentários dessas pessoas que usarem hashtag love drama eu vou favoritar os comentários mais legais que tiverem com a hashtag dos dramas mais cabulosos pro pessoal poder ajudar e eu vou fazer um outro vídeo lendo as sugestões de vocês os conselhos para aquela pessoa e a gente vai tentar desvendar junto o drama daquela pessoa entendeu então se quiser participar é só deixar aqui nos comentários seu drama amoroso usando a hashtag love drama e se você quiser ajudar e participar também é só responder nos comentários que eu vou favoritar aqui embaixo então é isso aí ea gente se vê no quadro love drama que vai ter aqui no canal em breve tá bom espero que vocês curtam próxima oi estou cruxando cruxando é sensacional estou cruxando o mesmo menino que a minha amiga e não sei o que fazer sabia que eu nunca fui apaixonada por mesmo menino que as minhas amigas olha que sorte nessa vida nunca passei por essa situação cara então mas aquela coisa né a gente não escolhe né a gente não escolhe quem a gente se apaixona mas em contrapartida amizade é uma coisa que a gente também não escolhe parte com afinidade bate aquela coisa eu tá tanta cozinha iria da prioridade para amizade miga vai passar um monte de boy na sua vida um monte e mais um monte e mais um monte e as amigas da amiga difícil de encontrar amiga boa amiga fiel amiga companheira parceira para a vida é bem difícil de encontrar se eu fosse tudo segurava amiga e abrir a mão do boy mas sim só a minha opinião né ver que a amiga não era aquilo tudo também se for só tá colega depende depende do nível do quanto está apaixonada por ele há quanto tempo se é uma coisa intensa densa mesmo e o quanto tu é amiga daquela menina né resposta mais bosta de todos depende mas é real depende mesmo próxima todos os meus creches são heterossexuais eu sei que todos têm um tipo mas não é possível a provavelmente ele é gay e sempre está cruxando tô usando o verbo esse gostei é meninos héteros caramba aquela coisa né repetindo padrões é difícil a chance de tudo ter na sua mente um modelo de homem perfeito e da azar de todos eles serem héteros é enorme né dependendo do meio que tu vive a quantidade de héteros é bem maior do que a quantidade de gays de bis enfim então bem complicado mesmo mas aquela coisa tente não repetir padrões eu tenho um vídeo muito legal que eu falo sobre isso vou botar a parte aqui em cima então se quiser assistir acho que vai te ajudar bastante próxima crush time do cara fiquei com um cara agora estou a fim dele mas ele é muito em pedra maiúscula tímido e não fala nada e eu vejo ele todos de letra maiúscula também os dias fala amor fala vai falar tira onda com ele fala cara eu sei que tu é tímido mas eu curti fazer o que e ver também né uma coisa eu quero ser tímido outra coisa ele ter gostado ou não ele pode ser muito tímido e não ter gostado também ou ele pode ser tímido está estragando tudo que a timidez dele então vai lá e fala eu sou a favor de falar falar sempre afim vai lá e fala tá aberta meio a não sei que né igual tem alguns casos de anos de amizade ou com esse meio delicada que não vai do dia para a noite eu vou lá falar oi tudo bom tô afim de ti aí é uma coisa mais delicada mas tu já ficou com cara por fala meu vai lá conversar próxima quero namorar mas quando fico com alguém acaba enjoando da pessoa e não consigo me apegar que bom parabéns eu sou tudo falando sério que bom não força não possa nada 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 imagina tu pode fazer uma coisinha aí que também pode estar te afastando um pouquinho pode abaixando teu nível de libido botão no card aqui em cima quiser assistir mas às vezes cara às vezes está procurando as pessoas erradas os padrões errados é o sexo errado sei lá dá uma estudada aí mas não tem problema nenhum que não está te interessando com ninguém começa a observar outros tipos de pessoa para ver se não vai se interessar às vezes quero ficar com meu amigo mas primeiro quero ficar mais amiga dele e amo ele o que eu faço e não 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 tenta ficar mais amiga dele cara peraí primeira coisa né tem certeza que é teu amigo mesmo tem certeza que tu não se aproximou só porque já estava interessada cuida disso aí e se foi por isso pelo caso aqui parece que é isso né porque senão tu já ia achar que a amizade está tudo show tá beleza porque tu quer ficar mais amiga dele vai dificultar mais ainda a tua paixão por ele então não sei cara se fosse tu ou tentar jogar um beijo logo ver qual que é a dele ou ficava de boa e não ficava tentando ser mais amiga dele não foi tata como fazer para esquecer uma ex que te deu um pé na bunda mas eu amo ela ainda não vou me prolongar muito aqui sobre esquecer sua ex vou botar o vídeo aqui ó no card então se você tá aí que nem esquecer uma ex alguém você tá muito apaixonado que não consegue tirar do coração é ruim é difícil dói né então ó card aqui em cima beijão tá muito legal esse vídeo gente foi isso me manda seu love drama hashtag love drama lá no instagram só falar comigo por direct meu arroba esse aqui ou então deixar aqui nos comentários a sua pergunta com a hashtag love drama que eu vou fazer mais vídeos responder as perguntinhas de vocês beleza se vocês gostaram desse vídeo acho que vocês vão gostar também dessa playlist desse vídeo aqui se você ainda não é inscrito no canal não esquece se inscrever clicando na minha cabecinha foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau